Eu já não queria ser assim Namorei Tudo que eu queria te ver feliz Eu já não vou mais te mentir Já não que também tu senti É só falta o amor que você faz em mim É que eu já tentei resistir Mas não tô a conseguir E eu não sei mas não vou desistir de ti E como dois saber que já não estás aqui Meu coração sou pop e tô contigo aqui Tá doer Juro mesmo tá doer Tá doer Sem você meu coração doigüe Tá doer Juro mesmo tá doer Tá doer Sem você meu coração doigüe Doigüe E quando eu olho pra tua foto meu amor Saudade acelera Essa voz no meu peito é que me atormenta Daí eu lembro dos nossos momentos Só sou Na saúde e na doença Na doença Na alegria e na tristeza Meu amor é Doido demais saber que já não estás aqui Meu coração sou pop e tô contigo aqui Tá doer Tá doer Juro mesmo tá doer Tá doer Sem você meu coração doigüe Tá doer Tá doer Juro mesmo tá doer Tá doer Sem você meu coração doigüe Tio 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 Tchau, tchau.